Olá pessoal, hoje vamos testar o Panda Antivírus 2011. Este software foi lançado há dois dias atrás. Faz parte da nova geração de softwares 2011 da empresa Panda. Já fiz a instalação padrão, mantive estas configurações default, nada foi alterado. Vamos atualizar a base de dados. Base de dados atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. No total de 10 serviços, consumindo aproximadamente entre 15 a 20 megabytes. Um consumo baixo de memória RAM para um antivírus. Aqui tem uma lista com 10 links nocivos, bem recentes. E vamos ao nosso teste. E vamos ao nosso teste. Bloqueou um acesso. Um acesso. Este foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este está fora do ar. Vamos para o próximo. Também fora do ar. Também fora do ar. Este foi detectado e neutralizado. Vamos buscar três links de backup para completar o nosso teste. Este foi detectado e neutralizado. Este foi detectado. Este está fora do ar. E este foi detectado. Com este último, completamos dez links testados. Aparentemente, não tem nada estranho na memória RAM do computador. Ao término do escaneamento, retorno com os resultados. Dois arquivos infectados foram encontrados. Vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner. E retorno com o malwarebytes. Acabei de fazer a atualização da base de dados do malwarebytes. Anteriormente, passei o CCleaner. E vamos à verificação. Retorno ao final com o malwarebytes. Ao término da verificação com o malwarebytes, nenhum objeto infectado foi encontrado. Vou agora escanear com o Hitman Pro. E retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação com o Hitman Pro, apenas alguns cookies foram encontrados. Nada comprometedor. Vou agora passar o Norton Power Eraser. Uma ferramenta nova para detecção de malware no computador. Retorno ao final com os resultados. O Norton Power Eraser encontrou este arquivo nocivo. Provavelmente, um RUG Software. E, W, X, Y, W, E, Z. Fiz uma verificação no virustotal.com. E eis o resultado da análise. O Comodo e o F-Secure apontaram-o como um arquivo nocivo. Vamos eliminá-lo. Bem, assim concluímos este teste de avaliação do Panda Cloud Antivírus. Na realidade, do Panda Antivírus Pro. Que obteve um bom desempenho. Deixou apenas passar um RUG Software. Um RUG Software permaneceu infectando o computador. Um excelente resultado para o Panda Antivírus Pro 2011. Bem, amigos, deixe seus comentários, sugestões e visitem meu blog, SeuMicroSeguro.com. Até a próxima.